Olá clientes e amigos, o Guarani Alto Peço iniciando mais um vídeo de inspeção e embalo partilha de freio dianteiro Green Sport 150 para Maria Lelida, ela que é de Mairi Porã, São Paulo, realizou a compra através do site Mercado Livre. Produto novo, segue na embalagem, tá? Dois kits, conforme a realização da compra.